E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João e hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou junto com um inscrito E aí, beleza? Estamos aqui no Mad City Mad City Mad City é muito top E o inscrito está como o Phantom E ele está fazendo... Toma o super herói aqui do Mad City, toma um choquinho Vai querer briga mesmo? Toma choquinho para você aprender Vem cá seu Phantom Toma, toma, toma Eu estou bravo Eu estou bravo Toma choque Eu estou bravo Eu estou bravo mais, estou mais bravo, estou mais bravo Eu estou bravo, estou bicho piruleta, virei o bicho piruleta Toma Vai, vamos pra... Vem, galera, hoje nós estamos aqui para defender a cidade Vamos lá defender Vamos defender Os super heróis vão defender a cidade, a legião dos heróis Vamos pra lá, pra cidade, que lá geralmente tem bastante bandido Ou até nesse posto aqui do lado Ah, esse posto aí, ó Alguém rouba Ah, não tem ninguém não Mas depois a gente volta Cadê tu? Até agora eu te perdi, vai no disco Oi Eu estou aqui, estou atrás de você Atrás? Aqui, ó Ah, tá Toma choque aí, para você me ver Ah, agora você sumiu de novo Cadê você? Ah, oi, estou aqui, estou aqui atrás de você Isso, caia Esse escrito está doido, viu, galera Eu vou falar não, não, hein, galera Mas esse escrito está doido, hein Eu não sei, não Será que é que eu te dei um raio para você voar? Ah, eu estou voando Voltei a voar Vem Vem cá Aqui, ó Aqui, ó Vem cá Onde é que eu sou? Não me faz cair Então vem, vamos Ah, vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Aqui é mais Ó, aqui por aqui Ó, vem no disco Que todo mundo está querendo Ou querendo que a gente fosse criminal Porque aí eu ia te ensinar como pegar uma jetpack Eu nunca peguei Ah, quando eu entro nesse jogo de Esse jogo de polícia, ladrão Eu sempre viro uma coisa da hora Tipo, assim, eu gosto de jailbreak também Jailbreak é da hora É, jailbreak é da hora Mas como é que se te passa? Para mim não passa não Para mim os dois são legais É, os dois não estão Ó, sabia que eles não estão competindo? Eles só não querem ser esquecidos do Roblox Olha Estão atacando o disco Vem cá no disco Eu já estou aqui Vamos nessa Ô, todo mundo está na assalta aí Solta as mãos para cima Vai para as mãos para cima Porque, ó Isso daqui é a legião dos super-heróis É aqui, ó Vem cá É aí, ó Aí é onde que eles cobram Aí, ó Ai, meu Deus Parece que eu sei morrer Sai, eu vou morrer Os seus poderes Ai, eu vou morrer Será que tem como é que se quebrar esse negócio? Vou usar meu poder de voar Vou usar meu poder de voar É impossível Isso daqui tem alguma coisa que faz a gente não usar meu poder de voar Calma, eu consigo voar Ó Eu consigo, ó Olha aí, ó Espera Ai Ai Tomei dano Olha aí Os criminosos atrás Mas eu estou vendo Me mataram também Esses caras chatos Esses caras são muito prozinhos, hein Muito prozinhos Que droga, viu Ó, dessa vez eu vou virar outro cara Ah, vou virar esse daqui O João, eu estava me inspirando no seu avatar lá Ah Estava tentando A única coisa que deu Olha aí, ó O que que eu consigo fazer com você Ai, ó Frozen Oi, Frozen Oi, Frozen Tudo bom? Tudo bom, Frozen? Tudo bom? Toma a sua Pra você aprender Que é isso, meu Deus Ah, vou virar o Hot Rod Sabe por quê? Vou virar Ó aqui o soco rápido Ó aqui o soco rápido Quer tomar um fogo? Ó, tá me tirando Quer tomar um fogo? Eu sou Quero ver se eu me acertar Nessa velocidade que eu tô Mas nem não vai Eu sei esse cara Quem será que eu viro? Ah, eu acho que eu vou virar E esse daqui? O que que será que esse daqui faz? Daí é Magia Negra A Ravena lá Do Jardim de Tâncer Daí é a Ravena Do Jardim de Tâncer Ó aqui, ó Os vilões da cidade, ó Temos que combater Todas essas pessoas Aqui, ó Que tá aqui Para ganhar dinheiro Eu acho que é isso Eu vou continuar sendo o Voltron Que ele é da hora Vai, vamos lá Eu vou continuar sendo Panto Vem comigo Vamos voar É, eu vou ser o Panto Porque o Flash Não sabe voar Cara, vem Vamos no carro Vamos no carro Carro é Marra Vamos É, gente É, no carro Esse carro tá mais da hora Do que o de Ailbrake, viu Do que o do Ailbrake, viu Vai, vai Esse carinho tá mais bonitinho Tá mais modelado Ó Ele copiou O backseat copiou Uma coisa do Do, do, do Do, do Do Jardim aqui, ó Sim Compeou isso daqui Vai, vai sair Pra fora do carro Meu Deus, cuidado Eu tô dirigindo Meu Deus Você quer tomar um choque? Toma choque, aí Você vai aprender Toma choquinho Toma choquinho Aí você Toma aí Toma aí você Olha o raio saindo do carro Meu Deus, cuidado Vou bater esse carro Você bate esse carro Ia custar mil reais Ai meu Deus Caraca Você quebrou No dia e o break não dá pra fazer isso Com esses negócios Então você é um super herói Cala a boca, rapaz Brincadeira Eita, rapaz O que tu tá fazendo aí dentro do carro Sai pra fora Eu não Você quer tomar um choque? Vou peidar aqui Se você quiser eu saio dele Vou tirar o cheiro Já sei como é que eu faço pra sair o cheiro Ai eu saio o cheiro Saiu Ai Minha fraqueza Eu sou fraco com isso Minha fraqueza Vamos lá É água Pra que eu acho que é água Não consigo voar na água Aperta a água Ai ó Tô todo molhado É você Eu não tô molhado não Tô toda molhada Tô com raiva Olha eu aqui Eu tô com raiva de você Ó Ó Um carrinho Ó Ele copiou O Batsy copiou um carro Mini Cooper É Ele copiou o Mini Cooper Ele só colocou o Mini Só pra falar que copiou o Mini Cooper Mas é o Mini Cooper Vem Vem Tá pegando fogo bicho Ei Tá pegando fogo aqui Tá pegando fogo Aqui ó Tá pegando fogo bicho Onde tá pegando fogo Aqui ó Tá pegando fogo bicho Ai ó Não Meu Deus O carro O carro mais lindo do mundo Vem Sabe que esse carro sabe voar? Sério? Sério? Que que é o pneu dele? É do carro Lá de volta ao futuro Lá do filme Lá de volta ao futuro Eu acho Ah E agora Que que a gente faz aqui? Ele voa Então Não sei não Pera aí Eu vou pegar no celular aqui ó Vou Eu vou pegar no celular aqui Eu vou jogar 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 Pokémon Cadê o Pokémon? Pra fazer um Pokémon Porque tá matando você um Pokémon Pokémon Vá tá aqui Você quer que eu exploda seu celular com meu raio? Não Toma aí no seu celular Vou cair fora daqui Tá ligado meu irmão Eu vou procurar alguma coisa pra gente fazer aqui Vem comigo Eu tô aqui em cima ó Vem cá Aqui ó Um joguinho de dancinha Para Que que foi? Olha Tô voando dançando Ui que legal Gostei Bom Eu vou ir procurar alguma coisa pra me fazer Se tu não quiser não precisa Ok Eu vou ser um herói Eu vou ser o herói da cidade Eu sou o herói Caraca Só tem Eu Você E mais um cara Que é herói Estamos os heróis do mundo Ó Ó Esse banco aqui é parecido com o do jailbreak Essa Uma parte aqui do banco foi parecida com a do jailbreak É mesmo Essa parte do banco aqui ó Parece com a do jailbreak Ó Mas essa logo do Roblox aqui brilhante ficou da hora viu Mano Roblox é muito da hora jogar Roblox aí Muito da hora mesmo É Roblox Melhor jogo do mundo É Vai ganhar o Oscar O Roblox vai ganhar o Oscar Vai ganhar o Oscar Aqui ó Vamos nessa Vamos ver se alguém vai roubar esse banco Ó Tô vendo uma moto aqui Eu vi uma Tô vendo Ô 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 Alguém Alguém tá Invadindo aqui ó No banco Já cheguei aqui no banco Fih Cadê você? Tu tá dentro? Meu filho Eu tô aqui Ó o bandido aí Ah não A menina Ó Por que tem uma moto aqui? É Deve ser de alguém Ah Pensei que era Descrito Ô Quem hackeou esse computador aqui? Quem hackeou o computador aqui? O computador tá verde Na verdade O computador só hackeia Quando ele tá verdinho Quando ele tá verdinho Ele tá hackeado O que que houve que tá ativando o alarme? O que que acontece se eu socar esse monitor? Eita Vamos ter que Tem que entrar no banho Será? Vamos ter que entrar no banho Entramos no Vamos ter que entrar no banho Eu acho que... Ah vamos embora daqui Tem nada pra fazer aqui Tô corta Tô corta Eu pego Ah minha...